O processo de fiscalização de alcoolemia realizado pela Polícia Rodoviária Federal tem o objetivo de retirar das rodovias aqueles condutores que estão dirigindo após ingerir bebidas alcoólicas, colocando em risco a própria vida e a de outras pessoas. Os etilômetros passivos são utilizados para triagem, pois detectam o álcool presente no ambiente e, independentemente, da ação do condutor. Os etilômetros ativos utilizados para comprovar o estado do condutor dependem da ação da pessoa fiscalizada, através do sopro, pois esses equipamentos, extremamente precisos, medem a quantidade de álcool presente no ar que está dentro dos pulmões. A dúvida é se utilizar álcool em gel para limpar as mãos ou genizar partes do veículo se o aparelho detecta. Bom, a PRF vai provar que isso está errado. Álcool em gel em mãos. Higienização devidamente realizada. Vamos ao teste com o primeiro aparelho. Álcool Lyser. Esse aparelho permite que a gente faça um teste preliminarmente chamado de teste passivo. Ele detecta-se a presença de álcool no ambiente, não especificamente no meu organismo. Teste passivo. Pronto para testar. Alerta para álcool detectado no ambiente. Conforme eu disse, ele detectou álcool no ambiente nesse teste preliminar. Portanto, vamos ao teste ativo para ver se há álcool no meu organismo. Já que o teste preliminar detectou a presença de álcool no ambiente, vamos ver agora se ele vai detectar a presença de álcool no meu organismo. Mais uma vez, vou reforçar a sepsia nas minhas mãos com o uso de álcool em gel. Vou pegar o aparelho e colocar este bucal para fazer o meu teste. E então, iniciar o sopro. Resultado aparece aqui. Conforme falamos, 0.00 miligramas por litro de ar expelido dos pulmões. Ou seja, não há álcool no meu organismo. O motorista, então, pode seguir viagem sem problemas. Compartilhe essa informação e ajude a construir um trânsito mais seguro para todos. Apoio 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 Apoio